Já houveram inversões de polo magnético na Terra? Sim, diversas, por sinal. Salve, meus irmãos. E aí? Tudo na paz? Mais um programa de física e magia e hoje com um tema muito interessante que seria a mudança dos polos magnéticos da Terra. Salve, professor Rogério. Obrigado pela presença. Explica para a gente o que vai acontecer, se vai acontecer mesmo, se já aconteceu. Boa tarde, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, João. Que bom estar de volta com você. Tivemos aí um tempo de ausência bastante justificado, mas não vamos entrar nos detalhes das coisas. Afinal das contas, o que é pessoal é pessoal, o que é público é público. Já estou bom. Vamos embora. Já está bom. Pronto. É isso que interessa. Mas, respondendo a sua pergunta, eu vou quebrar ela em duas partes. Por favor. Eu vou começar do fim para o começo. Já houveram inversões de polo magnético na Terra? Sim. Diversas, por sinal. Pelo registro geológico do planeta, já foi possível identificar nos últimos mais ou menos um bilhão, um bilhão e cem mil anos, praticamente 150 vezes houve essa inversão. 150 vezes? 150 vezes. Mas, veja, num período de 1.1 bilhão de anos. Não é uma coisa que acontece todo dia. E outra, não é uma situação que você dorme com, vamos dizer assim, com o norte apontando para o norte e acorda com o norte apontando para o sul. Não é de um dia para o outro que isso acontece. E mais que isso, a Terra, entre aspas, dá sinais dessas mudanças. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, quando um campo magnético, da dimensão do campo magnético terrestre, vamos dizer assim, inicia uma mudança, um giro tão gigantesco que nem esse, lembre-se duas coisas. Eu vou falar de uma maneira um pouco física aqui, mas vamos lá. É como se você pegasse uma grande chave de boca, pusesse na Terra e começasse a girar. Mas para que isso acontecesse, para você, entre aspas, virar a Terra de ponta cabeça, nesse caso eu estou brincando, a chave seria o campo magnético, você tem que exercer uma força, assim, gigantesca. Não dá nem para descrever, tá? Mas o que acontece? Isso é, primeiro, como é que eu vou dizer? A inclinação da Terra, ela varia. Isso é, vamos dizer assim, existe um termo que chama-se precessão. O que acontece? A inclinação da Terra, ela gira como se você pegasse... Vamos dar um exemplo bem bacana. Pegue um canudinho de plástico, segure no meio e gire a sua mão, no eixo, ou seja, você vai ver que o canudinho vai fazer dois círculos, um em cada ponta e cada um girando ao contrário do outro, tá? Para que o canudinho mantenha a estrutura dele, né? E a mesma coisa, a Terra tem, vamos dizer assim, um eixo, vamos dizer assim, gravitacional que mantém a Terra, por isso a gente tem inverno, verão, outono, por isso que a gente tem isso, por causa desse eixo terrestre. Só que quando a... Vamos dizer assim, o campo magnético começa a caminhar em direção ao Equador, onde, nesse momento, a gravidade praticamente... Gravidade não, né? O campo magnético, a proteção magnética da Terra praticamente inexiste. Então, muitas vezes se teoriza que grandes extinções aconteceram coincidindo com essas variações violentas do campo magnético, tá? Porque é ele que nos protege da radiação mais danosa do Sol, por exemplo, raios-x, raios-gama, tudo isso, o nosso campo magnético nos protege disso. Então, quando acontece essa movimentação, nós temos no planeta um... Agora vou usar um termo técnico, um torque mecânico violento que literalmente para a precessão do eixo rotacional da Terra, ou seja, ele não precessiona mais, e o planeta, assim, como é que eu vou dizer, entra num esquema de que outono e primavera não existem. Só tem inverno e verão. E o verão é muito estupidamente quente e o inverno estupidamente frio. Vamos dar um exemplo. Um inverninho onde o Rio de Janeiro tem, assim, uma temperatura média de menos 25 graus. Não consigo imaginar isso. Nem eu, mas em todo caso... Não consigo imaginar isso. É, dá para você ter uma ideia. Você pega um freezer industrial e entra dentro de bermuda. Você vai entender mais ou menos o que é que eu estou falando. Tá certo. Rogério, tira uma dúvida. Então, você falou também da radiação e eu não tinha nem pensado na radiação, eu tinha pensado nas marés quanto à questão da mudança dos polos. Não, as marés, por incrível que te pareça, se alteram muito pouco. Por quê? Porque o responsável pelas marés, na verdade, é a interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Então, isso sofre alguma alteração? Sim, mas é muito branda em relação a outras coisas que acontecem em decorrência disso. Hoje, a gente tem algum indício que realmente indique que nessa geração ainda isso possa acontecer? Não. Nessa geração, não. Eu diria para você, assim, uma estimativa, assim, uma estimativa daquela, assim, bem chutada, tá? Porque, claro, é uma estimativa baseada na estatística histórica de acontecimentos, né? Nos levam a crer que nós estaríamos mais ou menos, mais ou menos, entre 5 e 10 mil anos desse fato começar. ou seja, a precessão do campo magnético começar. Mas, vamos falar assim, que a gente errasse por 5 mil anos, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos errar por 3 mil anos. Bom, garanto a você que eu não vou conseguir viver 1.500 anos. Então, não vai ser, assim, uma coisa que eu vá assistir. Não vai ser nessa geração, realmente. Não, não. Mas, levando em consideração os avanços tecnológicos que nós estamos fazendo, quando esse processo começar para essas gerações futuras, já vai haver todo um sistema, digamos assim, de prevenção para essa situação. Não somente como o Einstein conseguiu fazer cálculos matemáticos para calcular rotações das estrelas, os cálculos para esse evento e a segurança necessária, eu acredito que, como é que eu posso dizer, seja algo que a humanidade vai estar preparada para que não seja mais uma fase de uma grande extinção. Nunca tivemos... Olha, eu diria para você... Nem consigo imaginar as tecnologias que vão existir. Então, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, mesmo com toda essa tecnologia, eu diria, assim, que a... a forma de proteção mais inteligente para a espécie humana é sair da Terra. Mas isso, digamos, eu acredito que já... Hoje em dia, a gente está engatinhando, engatinhando, engatinhando muito. Não conseguiu nem dar os primeiros passos para isso. Eu já tinha pensado num equipamento de, sei lá, de manter a... Está me faltando o termo, Rogério. Teria, ao invés de sair, você ter um equipamento para sualizar essa mudança. Você criou um escudo em volta da Terra que fizesse o papel do campo gravitacional, do campo magnético, não gravitacional, perdão. Só que o que acontece? Para você fazer isso, você teria que gerar um campo magnético em cima de outro campo magnético, ou seja, como se fossem, sei lá, duas fatias, assim, um bolo de duas camadas, sabe aqueles bolos de duas camadas? Então, você teria que ter a gravidade, o campo magnético normal, natural da Terra, e, acima dele, você teria que gerar uma outra camada magnética da mesma força e amplitude. só que o problema é o seguinte, lembre-se, você tem internamente um campo gravitacional de uma potência enorme girando e, pelo lado de fora, você tem um campo magnético estático. Bom, eu vou só dizer o resultado disso para você. Quem estiver embaixo, coitadinho, vai começar a sentir, o primeiro momento, vai começar, começar a ativar o campo de fora, você vai ver seus cabelos elevarem-se por energia estática. E aí, quando a coisa realmente estiver na metade da carga, não vai sobrar um para contar a história porque vai ter, como é que eu vou dizer, a carga estática vai ser tão grande que a Terra vai ser literalmente coberta por, como é que eu vou dizer, por raios, né, raio, que nem caem em chuva, só que de uma energia milhares de vezes maior do que um raio. E vai ser assim, como é que eu vou dizer, é como se você acendesse uma lanterna em cima da Terra, né, que iluminasse toda a Terra de uma vez só, e essa lanterna, infelizmente, tem alguns bilhões de volts, ou seja, todo mundo vai virar churrasquinho. Pessoal, a gente entrou no campo de uma ficção aqui, tá bom, uma ficção científica, isso não vai acontecer, foi só um chute do que poderia acontecer caso fosse trabalhado essa ideia do campo. Ah, não, então. Sei lá, de repente a humanidade já começa a entender, por exemplo, a energia do campo mórfico e já pode trabalhar com a energia do campo mórfico, mas as possibilidades são muitas, em vez de trabalhar com base naquilo que a gente conhece hoje. Olha, João, eu penso assim, que em 1500 anos eu garanto a você que a tecnologia, nossa senhora, a gente já vai estar, eu diria assim, uma visão muito particular minha, um acredito, um eu acredito, né, então vejam, gente, é só um tremendo de um chute de um cara normal, não tô nem falando como físico, uma pessoa comum em que nesse tempo, ou até talvez antes disso, a gente já esteja navegando pelo espaço afora à busca de outros planetas para colonizar. Eu tenho ajudado para isso, né, quem sabe já tenhamos superado, já tenhamos superado esse limite consciencial e já tem, já, todos nós já tem, já nos torno, já, como é que eu posso dizer? Evoluímos. Não, a questão não é só evoluir, todos nós já evoluímos, conseguimos uma consciência e somos cidadãos universais, então já tiramos aquela ideia de que somos o único núcleo da criação e tivemos contato com os irmãos de outra orbe e, consequentemente, somos ajudados e conhecemos outros, não somente com uma visão de ir morar em outro planeta, mas também de melhorar aquilo que a gente já tem, né, porque hoje em dia a nossa consciência não é muito essa. Mas fazer o quê? É a parte da evolução, né? É a parte da evolução, sim. Eu vou dar um exemplo bastante prático. Pense bem, há mais ou menos 550 anos atrás, nós queimávamos, aspas, bruxas em praça pública. É. Né? E, hoje, você olha para isso e acha, sei lá, o absurdo é pouco, né? Absurdo para descrever isso é pouco. Mas o que que acontece? Naquela época, com o que se sabia, com o que se conhecia... Você me desanimou muito, Rogério. Você me desanimou muito, que você deu esse... esse salto temporário para trás e a gente hoje, com todos esses anos que passou até hoje, ainda existe preconceito religioso, ainda existe o preconceito racial, ainda existe tantas... tantas coisas que ainda precisam ser acertadas. tantas coisas, né? É. Tantas coisas que ainda precisam ser acertadas. Mas, cara, mas... veja pelo lado positivo. Me ajude. Vamos lá. Pelo menos nós evoluímos na nossa compreensão a ponto de não fazer mais isso. Pelo menos isso, né? Ao menos isso. Pelo menos isso. Então, eu já acho... Sabe? Para mim, eu já acho... Já é alguma coisa, digamos assim. É uma evolução bastante razoável. Eu vou dizer que não é aquilo que eu sonhei como sonho de consumo. Mas já é alguma coisa. Sim. Mas já é alguma coisa. Já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Está certo. Já é o primeiro passo. Então, como dizia Confúcio, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Bom, então nós já demos o primeiro passo. Que maravilha, né? Tá bom. Então, vamos ver o que nos reserva o futuro, né? Espero eu que esse salto seja um pouco mais do que esse que você citou, por exemplo. Cara, não. Eu penso o seguinte, João, eu penso que as crianças natas aqui nesse tempo, vamos dizer assim, nesses últimos dez anos, né? Essas crianças vão ter uma visão digo, social, moral, política e tudo mais. Assim, eu diria que quase que diametralmente oposta a nossa geração. Então, eu acho que nós estamos à beira de um grande salto, talvez um, uma, entre aspas, né? Espero que não seja uma coisa assim, violenta, mas nós estamos muito próximos de uma grande convulsão social. Porque, veja, eu acho que a mudança de paradigmas do ser humano, né? da consciência humana é inevitável. Conjunção social, gostei dessa palavra. Então. Faz sentido. Veja, as crianças de hoje, até brinquei com um amigo meu, parece que elas já nascem com um celular na mão, com um tablet na mão, porque a criança com meio ano de idade já sabe mais do que a gente. Então, é uma coisa incrível, É verdade. Então, eu acho, eu penso, dentro da minha humilde imaginação, eu acho que as próximas, sei lá, duas ou três décadas, nós vamos ver uma, como é que eu vou dizer, uma mudança de paradigmas, sejam morais, sejam sociais, sejam pessoais, sejam de filosofia, pensamento, e aí por vai, muito, mas muito grande. Muito. Assim eu espero. meus irmãos e irmãs, sabe por que é legal ter uma conversa com o Rogério, professor de física, ter um entendimento? Eu vi tanta notícia, chegou mensagem no grupo de WhatsApp, e vocês, atenção às notícias que chegam no grupo do WhatsApp, por favor, confiram para ver se é verdade, para não espalhar uma fake news. Que ia ter explosão solar, a gente já desmistificou. Agora, essa questão que os polos magnéticos da Terra vão mudar, vai haver uma grande catástrofe, está sendo desmistificado, não vai acontecer por agora. E, seguindo ainda dentro desse ponto, Rogério, da questão dos polos magnéticos, existe algum marco histórico, que, algum marco histórico, não, perdão, existe algum registro histórico de que aconteceu algum dessas mudanças que você citou com a existência já da humanidade? Olha, João, eu não, eu não vou afirmar com, assim, com categoria, mas pelo que eu me lembro e pelo que se tem, assim, Pode só fazer uma palavra antes? Será que isso, isso é um chute sem qualquer embasamento? Meus irmãos e irmãs, me perdoem, isso não poderia ser também como foi chamado Era Glacial e numa cultura nórdica Ragnarok? Seria? Pela vivência deles de um tempo quente para um tempo frio? Tirando toda a questão da mitologia do panteão nórdico, mas sim os fatores climáticos que poderiam ter acontecido? É possível? Isso é totalmente descartável? E se for, fala, olha, não tem nada a ver, mas aconteceu isso, isso e isso. Eu vou dizer uma coisa para você, a última Era do Gelo, a Era Glacial que nós tivemos há cerca de 10 mil, 10.500 anos atrás, ela basicamente foi por outros motivos completamente distintos desses, não teve, não teve nenhuma, assim, aparentemente, pelo que se pôde, apurar geologicamente por estudos e tudo mais, houve sim uma questão que me preocupa muito de aquecimento global, ou seja, se tem registros de excesso de metano, monóxido de carbono e etc., esses agentes que, vamos dizer assim, prendem o calor dentro da atmosfera e a Terra, ela é um sistema que se equilibra, ela é um sistema de balança, só que a primeira reação geralmente é um desnível da mesma intensidade para o outro lado, então, o que aconteceu foi que nós entramos numa Era Glacial violenta, mediante aquecimento global, há 10 mil anos atrás, o que poderia ter gerado isso? do conde? Também, não só, mas também, você não vai acreditar no que eu vou dizer, mas, grande parte da, vamos dizer assim, não é da fauna gigantesca, vamos dizer assim, do tempo dos dinossauros, mas, nessa época, por exemplo, nós tínhamos o mamute lanoso, nós tínhamos o tigre de dente de sabre, tínhamos criaturas, assim, muito grandes, por exemplo, um tigre de dente de sabre. O processo de liberação dos gases durante o processo químico da decomposição e fezes, é isso? Não, não, eu vou dar um exemplo atual, por favor, como é que eu vou dizer de uma maneira educada, a liberação fatulenta dos animais, nossa, é, por exemplo, hoje em dia nós temos, jamais me passaria isso pela cabeça, por exemplo, eu sei que esterco, fezes animais, liberam metano, para mim seria um sopor, mas quando você, quando você faz, né, você está expelindo, metano, só que pense o seguinte, quantos bilhões de seres humanos nós somos, certo? Bom, isso só olhando o lado orgânico, tá? quantos milhões de vacas, porcos, não, a fauna em si, carneiros, e por aí vai, tem toda essa biosfera animal liberando metano, tá? Mais que isso, no fundo dos oceanos, principalmente nas grandes profundidades, existe uma camada de metano congelada, que justamente é o grande registro de metano da era glacial, ou seja, esse metano praticamente congelou, caiu nos oceanos e afundou e ficou lá pelo fundo preso por causa do frio, né? E hoje em dia, com esse acrescimento global, as profundidades, vamos dizer assim, aqueles gases que estão em profundidades menores, ou seja, até uns 500, 600 metros de profundidade nos oceanos, eles estão começando a se aquecer novamente e serem liberados, tá? E se tem notícias, inclusive, assim, não muito comprovadas, nem muito divulgadas, mas já houveram acidentes navais de navios irem ao fundo por explosões de metano vindas do fundo do mar. E isso é totalmente imprevisível. sim, sim, é uma bolha que sai lá do fundo e se você tiver o azar de estar no caminho dela, sinto muito, né? Fazer o quê, né? Então, o que que acontece? Tudo na Terra é um ciclo fechado, porque nós vivemos num ambiente fechado, né? Então, veja, se nós, nós humanos, já desequilibramos o planeta violentamente com liberação enorme de, por exemplo, vapor de água, CO2, monóxido de carbono, metano e por aí vai, né? Que a própria atividade humana gera isso, né? Você vai falar, ah, mas eu soltando um pulmo não é nada. Concordo, mas 7 bilhões de gente soltando um pulmo não é um problema. Isso sem falar de todo o processo industrial que existe. polo e fauna animal. E uma, uma, qual seria, digamos assim, uma metodologia para que isso não gere tanto impacto? Você diz o que? A mudança do polo? Não, a mudança do polo não. A mudança do polo nós já entendemos que, acho que a gente pode até fechar esse assunto, já entendemos que não vai acontecer por agora. Agora você mencionou uma questão, não vai acontecer por agora, daqui, vamos chutando 5 mil anos, meus irmãos e irmãs. Agora entrando na questão desse aquecimento global e tudo aquilo que causamos para que isso aconteça. Um leigo totalmente falando, tirando das medidas de, vamos dizer assim, que sejam mais naturais e óbvias, que seria a diminuição e a aplicação de filtros em processos industriais e assim vai, existe algum processo que já esteja sendo trabalhado para, com esse foco? porque eu já vi, eu já vi na mídia pessoas que não são cientistas, que não são professores, que não são físicos, que não são químicos, dizer que aquecimento global é um mito, não existe. Certo, então como é que você me explica nos últimos, vamos por 120 anos, a temperatura média global subiu 4,5 graus. o sol ficou mais perto da terra, a terra ficou mais perto do sol. Ah, desculpa, eu esqueci que a terra é plana e o sol desceu, Exatamente, é o tipo de argumentação que a gente pode escutar muito por aí, meus irmãos e irmãs. Escutou uma coisa que não te convenceu, pesquise, veja o que pode ser isso, que muitas das vezes, mesmo de forma inocente, nós propagamos uma informação errada. Meu irmão, perdão e obrigado. Desculpa ter agido assim, mas eu achei necessário. Continua, por favor. É importante, é muito importante. Esse, essa chamada de atenção é importantíssima, porque veja, é muito fácil crer no absurdo, tá? É muito fácil você acreditar. O mais estranho que pareça. É, é assim, tem aquela historinha do Joãozinho, que é o lobo, é o lobo, é o lobo e nunca era. Mas o dia que foi, ninguém deu crédito pra ele e todo mundo sofreu. Sim. Né? Então, o que que acontece? Hoje em dia, nós vivemos num mundo dominado pelo marketing. Né? Todo mundo quer vender pra você uma ideia, um produto, um comportamento, tudo isso. Você vê aí as fake news, você vê os instagrams da vida. E legal que você falou, Rogério, desculpa te cortar, mas é que muitas das vezes a pessoa quer te vender pra ter um lucro em algum produto, às vezes te vender pra uma ideologia ou te vender uma ideia. Também isso tem acontecido muito. Não, e mais que isso, eu diria pra você que vamos dizer assim, as grandes corporações, na verdade, querem manipular a forma com que você vive, com que você decide o que você vai adquirir, o que é importante pra você e o que não é. É que manipulando uma ideia, manipulando uma ideia, eu consigo mais ou menos dizer qual é o mapa da tua existência, dependendo da tua condição financeira e social, pra saber o que que você vai consumir e como que tá trazendo uma ideia pro teu consumo. Bingo! Não precisei nem falar. E olha que eu nem sou farmacêutico, hein? Não, e outra, né? Agora, já que você pôs esse esse dedo na ferida, vamos ser bem claro. Devagar. Gente, precisa tomar um certo cuidado com, como é que eu vou dizer, com com a saúde pública, tá? Pelo seguinte, porque, na verdade, pelo interesse das grandes companhias farmacêuticas, o que que se faz? Você trabalha na minimização do sintoma, mas não na cura da doença. É difícil a gente afirmar isso, porque é... eu não sei como colocar dessa forma, Rogério. Eu acredito nisso, porque nós vivemos um momento difícil, mas antes desse momento difícil acontecer, eu não sei nos outros estados do Brasil e não posso falar por isso, mas aqui no Rio de Janeiro, às vezes que amigos, familiares e eu precisei do hospital, infelizmente, existe um esporte, um material humano excelente que está ali correndo e se virando para fazer o que pode com o que tem e às vezes não tem muita coisa que é necessária e básica. Mas, João, o que eu quero dizer para você é o seguinte, vou dar um exemplo totalmente pessoal meu. Por favor. grande herança de família, eu tenho pressão alta, tá? Até aí, ok, pressão alta, herança de família, o que eu posso fazer? Família inteira foi cardíaca, será que eu ia ser exceção à regra? Não, né? Muito bem. O que que acontece? Eu tomo remédios, medicação, para controlar a minha pressão, mas eu nunca vou curar o meu problema de pressão. Por quê? Entendi o que você quis dizer agora. Obrigado. Eu não tinha compreendido. E aí eu vou dar um exemplo um pouco mais dolorido, tá? Por favor. Todo mundo conhece o tratamento de câncer, tá? Quimioterapia, radioterapia e tudo mais. Eu não estou de forma nenhuma que isso fique muito claro. Falando, não faça. Muito ao contrário. Faça, faça com fé, faça com vontade e preserve a sua vida. Muitas pessoas que eu conheço fizeram esse tratamento e superaram. Sim, mas uma grande fatia, e isso agora eu estou falando com a estatística fria, ou seja, o número frio da estatística, 40% das pessoas que passaram pelo tratamento de câncer tiveram o câncer remido, ou seja, entre aspas, curado, né? E num prazo de 10, de 10 a 20 anos, esse câncer voltou e geralmente voltou com uma força enorme e leva a pessoa infelizmente ao óbito, né? Então, a gente leva a conclusão que em alguns casos, em uma certa fatia de casos de câncer, você vai ter, vamos dizer assim, um alívio durante muito tempo, mas, infelizmente, pode acontecer a reincidência. Exatamente, e essa reincidência geralmente é uma sentença de morte, saiu fogo, os cachorros latiu, vamos que vamos. Flamengo e Palmeiras, meu amigo, não se esperaria. Nem feito, tá tendo jogo hoje? Tá, tá tendo jogo hoje, não que eu seja um futebolista assim muito, mas eu ouvi na televisão. Bom, mas, pense comigo, João, eu citei o meu caso pessoal, tantas outras pessoas têm diabetes. Posso te cortar mais uma vez? Perdão. Por favor. Meus irmãos e irmãs, quando nós colocamos aqui, ah, eu entendo e acredito nisso com base naquilo que eu vivi, no caso pessoal, mas existe aquela questão onde você vai trabalhar com números passados por, obtidos através de estudos, através de noticiários, alguns desses números, dependendo de onde você procura e pode ser verdadeiros ou não, mas uma questão de uma dúvida de como você deve entender uma determinada situação, tentar buscar de fontes, perdão, não saiu, buscar de fontes fidedignas um estudo estatístico para que você tenha embasamento naquilo que você está falando. Perdão, por favor. não, foi uma colaboração perfeita, muito obrigado. E eu, vamos dizer assim, com a formação que eu tenho, e por ser um viciado em estatística, eu sempre procuro olhar, felizmente ou infelizmente, a frieza dos números, para ter uma ideia, vamos supor assim, uma ideia técnica, não chega a ser frieza, não chega a ser frieza, Rogério, porque números é uma ciência exata, não é uma ciência humana. Então, uma pessoa que está fazendo um trabalho de exatas não pode ser julgada por alguém de humanas e talvez não compreenda a importância daquilo, pois aquela numeração e aquelas estatísticas vão servir para quem é de humanas trabalhar de uma forma a diminuir esse processo, consequentemente alterando as estatísticas para o futuro. Claro, por exemplo, eu vou dar um exemplo atual nosso, agora, que nós estamos vivendo isso. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da Noruega. A Noruega teve problema de Covid? Sim, teve. Como ela reagiu ao Covid? No primeiro momento, ela falou, todo mundo em casa, ninguém põe a cara na rua até que a gente entenda o que é que está acontecendo. E, obviamente, ela não ficou isenta, infelizmente, de mortes, de casos e tudo mais, mas, digamos assim, que olhando os números da Noruega foram imensamente menores do que a grande maioria do mundo. E aí, por que eu estou citando esse caso em específico? Porque a exceção da Coreia do Sul e da Noruega, que passaram, vamos dizer assim, aspas, mais ou menos ilesas pelo começo da pandemia, pela grande explosão inicial da pandemia, por que que aconteceu que esses países tiveram uma consequência tão diminuída, ou seja, a pandemia foi tão, como é que eu vou dizer, bondosa, entre aspas. deixa eu controlar bem aqui os meus achismos. Eu acredito que a forma de enfrentamento adotada por esses governos foi uma forma de enfrentamento que pôde gerar esses resultados. E também tivemos, aconteceu em locais, em países que tinham uma economia muito bem estruturada para poder aplicar isso de uma forma segura, não somente para manter as vidas, mas também para manter o fluxo da economia, que também gerou uma questão de adaptação. Hoje em dia, eu não me lembro quais são os quatro países, mas um deles é os Estados Unidos, eu acho que o outro é a Alemanha, não sei se a Coreia e a Nureka se enquadram, que adaptaram de uma forma muito boa através da questão do home office. Aqui no Brasil isso está sendo implantado também por muitas empresas, porque teve as necessidades de uma adaptação. Teve a necessidade de adaptação e pela forma que foi trabalhada, as pessoas que tinham que ir para a rua trabalhar foram orientadas a tomar todas as medidas de segurança necessárias para poder exercer a sua função. Mas o que eu quero dizer para você, assim, como é que eu vou dizer? Essa foi difícil. Essa foi difícil. Mas eu diria para você que eu estou tomando o exemplo na Noruega porque eu observei estatisticamente mais proximamente. os dados da Coreia do Sul no momento que eu estava me debruçando sobre isso, os dados deles ainda não estavam assim tão disponíveis. Mas o que aconteceu? A Noruega pegou os números de todos os outros países que já estavam, por exemplo, a Espanha que de cara explodiu, a Itália, toda, infelizmente, eu falo disso lamentando muito, mas infelizmente ou felizmente esses comportamentos estatísticos levaram ao governo norueguês a falar então é o seguinte, nós temos que ser radicais, por todo mundo dentro de casa, parar a economia do país se for necessário, sofrer as consequências depois, mas salvar a nossa população. Então, eles partiram desse pensamento e falaram, ok, vamos dar a cara a tapa e fizeram isso. apresentaram resultados e apresentaram um resultado que é um verdadeiro exemplo. Então, não estou de forma alguma recriminando ou incriminando a Espanha, a Itália e tudo mais, porque lá aconteceram, é como é que eu vou dizer, de forma bem diferente, não, revezes assim, de atuações públicas do governo, de pessoas e tudo mais, que levaram infelizmente a uma situação caótica, uma situação gravíssima, mas que o governo, quando teve o momento de reagir, reagiu da maneira mais correta possível e conseguiram, vamos dizer assim, reverter de uma maneira muito eficiente um quadro gravíssimo. Verdade. Então, são exemplos que são bem claros para todo mundo. Então, é aquilo que eu sempre digo, nós estamos, que nem eu, tomei a primeira dose da vacina, maravilhoso, daqui mais uns dias, se Deus quiser, eu vou tomar minha segunda dose. Não se iludam, essa vacina que nós estamos tomando agora, ela é um atenuador, ela não é a solução. A solução virá daqui a alguns anos, por quê? Porque é necessário se conhecer o vírus com muita profundidade para se criar uma vacina, tá? Então, essa vacina não é imunizante, ela é, como é que eu vou dizer, ela é um alertador para o sistema imunológico humano que alerta e deixa o sistema imunológico preparado para, no caso dele ser atacado pelo COVID, o que que acontece? Ele tem uma reação muito violenta já logo de cara e minimiza o quadro clínico geral. ou seja, ele reduz em até 95% a questão dos óbitos, reduz em 90% as questões de entubamento, de falência pulmonar, pneumonia e tudo isso que são os casos graves e gravíssimos que, infelizmente, muitos deles evoluem para a morte, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Mas com essa vacina, o que que acontece? Com a graça de nosso bom Deus, essa parte crítica fica restrita a casos muito isolados. Então, a fatia de casos críticos reduzem até 80%. Olha que maravilha. Então, claro, você vai ter o COVID? Vai. Para muita gente, pode ser que seja assintomática. Um amigo meu teve COVID e foi descobrir por acaso num exame que a empresa dele pediu que todos os funcionários fizessem. Ela pagou o exame para todo mundo. E ele foi descobrir que ele teve COVID. Ele falou, caramba, não senti nada. Graças a Deus. Mas é aquela história como teve gente, infelizmente, mais ou menos 500 e tantas mil pessoas que não tiveram essa graça divina. E isso, a gente não está nem contando variantes, mas não vamos entrar nesse mérito. Não, não, não. Vamos pular essa parte. Então, o que eu quero dizer para vocês é minha avó dizia um ditado muito inteligente que cautela e caldo de galinha nunca matou ninguém. E é bom ter os dois sempre, uma hora ou outra você vai querer. Uma hora ou outra você vai querer. E aquela história, quando você pega uma boa de uma gripe não tem coisa melhor do que uma boa canjinha. E já foi comprovado pela ciência que a canja realmente auxilia as pessoas se recuperarem do processo de gripe. Com toda certeza do mundo. Então, eu diria para você que a minha avó estava muito certa. Com certeza. Meu irmão, olha, obrigado por mais esse bate-papo. Foi muito instrutivo. E meus irmãos e irmãs que estão vendo esse programa, não esquece de deixar o like, inscrever no canal. Se você gosta do que é feito aqui, pode ajudar de uma forma mais ativa. Seja um membro do canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Tchau, tchau, tchau.